Um jovem de 19 anos virou o mundo do xadrez de cabeça pra baixo. Por causa dele, o campeão mundial Magnus Carlsen abandonou o torneio lançando insinuações de trapaça. E essa história ultrapassou os limites dos tabuleiros. Celebridades comentaram, programas de TV fizeram piada. Mas se Hans Niemann tá mesmo trapaceando, como ele consegue fazer isso no xadrez presencial, com o adversário ali, bem na frente? Se ele usa algum aparelhinho, onde é que tá escondido? Era uma vez um californiano de 19 anos que ganhou do campeão mundial de xadrez num torneio por computador. Uau! Como você descreve essa obra-prima, Hans? O xadrez fala por si. Era uma vez o mesmo garoto, que dias depois, agora no tabuleiro, derrotou de novo o campeão. E saiu debochando. Ele deve estar desmoralizado por perder para um idiota como eu. Me sinto mal por ele. Aí o campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen, perdeu a paciência. Abandonou o campeonato, que pagaria 520 mil reais para o primeiro colocado. E publicou um vídeo misterioso do técnico de futebol José Mourinho. Prefiro não falar. Se falar, vou me encrencar. O grande mestre Rafael Leitão analisa. O Carlsen, na minha opinião, não deveria ter abandonado o torneio com um tweet enigmático. Eu acho que ele deveria dizer claramente qual que é a razão dele estar abandonando o torneio. Carlsen não disse, mas se insinuou. Hans Niemann estava trapaceando. Pronto. O mundo do xadrez pegou fogo. Veio o grande mestre americano Ricardo Nakamura, super popular nas redes, e soltou a bomba. No passado, em sigilo, Niemann já tinha sido suspenso por trapaça da maior plataforma de xadrez online. E foi assim que o petulante Niemann deu lugar ao arrependido Niemann. Numa nova entrevista, ele admitiu que sim, tinha trapaceado no xadrez, usando programas de computador, aplicativos. Mas que tinha sido antigamente, e só no xadrez online, em partidas amistosas. Nunca em torneios. Isso teria acontecido duas vezes, segundo ele. Quando tinha 12 anos, e quando tinha 16. Ele falou que estava muito arrependido, que não faz mais essas coisas, e que no xadrez presencial, ele sempre jogou línguas. O jovem xadrista entra agora para um longo folclore de suspeitas de fraude. Uma das mais exóticas foi na disputa pelo título mundial, em 1978. O dissidente soviético Kortchnoi jogou de óculos espelhados contra o também soviético, mas apoiado pelo regime Karpov. Tinha um cidadão na equipe do Karpov, chamado Vladimir Zuka, que ele era parapsicólogo, alguma coisa assim do gênero. E o Kortchnoi estava desconfiado que esse cidadão estava tentando hipnotizá-lo. Depois, em 1997, quando uma máquina derrotou o então campeão mundial, Gery Kasparov, o xadrez mudou. A evolução foi gigantesca, graças aos computadores. O atual campeão brasileiro explica. Os seres humanos, eles conseguiram se adaptar muito bem aos computadores, a gente aprende muito com eles. Mas, infelizmente, agora também isso acabou dando margem também a situações como pessoas mal intencionadas fazerem uso do computador de maneira indevida. Com a chegada do xadrez pela internet, com pouca ou nenhuma fiscalização, as fraudes ficaram mais frequentes. Nosso campeão já enfrentou o Hans Niemann em partidas amistosas online. Você nunca achou estranho o Niemann online? No início, eu confesso que eu achei um pouco, até chegou a acontecer de a gente ter alguma discussão, porque eu percebi que era meio infundado o que eu estava pensando. Depois eu fui percebendo que realmente era um jogador forte. Para entender a trajetória do Niemann, vamos lembrar que o xadrez, assim como o tênis, tem um ranking. Cada jogador carrega uma nota, o rating. Quanto mais vitórias, mais rating. Até março do ano passado, Niemann tinha 2.500 de rating. Um grande mestre normal. Agora, já está com 2.688. É o número 49 do mundo. É uma subida sem precedentes. Eu não me lembro de nenhum caso de jogador que foi desse nível, para de repente já ser em menos de dois anos um jogador da elite. Mas para conseguir rating, xadrez online não conta. Só valem partidas presenciais. E como alguém conseguiria trapacear no presencial? Existem muitas teorias. A mais simples seria alguém da equipe de um jogador revelar para o adversário, antes da partida, as estratégias planejadas. Ou então, invadir os computadores do adversário, também antes do jogo e com o mesmo objetivo, conhecer antecipadamente as estratégias do inimigo. Já outras possibilidades são parecidas com fraudes de vestibular. O jogador pode pedir para ir ao banheiro, se trancar e consultar as jogadas no celular. Em 2019, o grande mestre da Letônia, Igor's Houses, foi flagrado em um torneio na França. Vergonhosamente, estava com um celular, olhando no banheiro, uma foto que rodou o mundo. Ele teve um banimento de seis anos de qualquer competição oficial e perdeu o título de grande mestre. Outros golpes precisam de ajuda externa. Para isso, é necessário que a partida seja transmitida ao vivo, com um tabuleiro conectado à internet, o que é comum em torneios de alto nível. O mais novo grande mestre brasileiro abre um aplicativo e demonstra. O torneio que está acontecendo na África, eles estão jogando num tabuleiro desses, um DGT, então por isso as jogadas estão sendo transmitidas. Aqui tem um símbolo de um robozinho, que é o computador. São as análises do computador. Então, clicando aqui, ele já vai abrir nessa posição o computador falando quais são os melhores lances. Na prática, um comparsa fora da área de jogos passaria as jogadas certas em tempo real para um enxadrista do tabuleiro. Seria preciso algum equipamento, tipo um ponto minúsculo no ouvido, um sensor no sapato, um chip sob a pele. Não precisa me falar qual que é o lance. Você só me dá um choquezinho, dizendo assim, ó, pensa que aí tem uma jogada. Me dá um choque só para eu pensar, mas para o alto nível faz uma diferença brutal. O torneio que o campeão Carlsen abandonou tinha até detectores de metais e nada foi descoberto no Hans Niemann. Daí acabou surgindo uma teoria maluca, num canal de xadrez muito conhecido, que o Niemann estaria usando um objeto que vibra em código, escondido numa parte íntima. O grande mestre Eric Hansen já explicou que falou de brincadeira, sem provas, mas a história se espalhou. O bilionário Elon Musk comentou numa rede social. A TV americana fez piada e Hans Niemann disse que topa tudo para provar que é inocente. Eu jogo até pelado. Essa semana, Magnus Carlsen e Hans Niemann voltaram a se enfrentar. Desta vez num torneio online, cada um na sua casa. Carlsen fez só um lance e entregou o jogo. Dias depois, falou pela primeira vez sobre o escândalo. Foi irônico. Estou muito impressionado com o nível de jogo de Niemann. Carlsen tem 31 anos, a campeão mundial há quase 10. Essa semana, apesar de ter perdido de propósito para o Niemann, Carlsen atropelou os outros adversários e hoje ganhou o torneio. Ele promete trazer nos próximos dias mais detalhes de suas suspeitas. Caso isso ficar comprovado, isso seria um negócio completamente sem precedentes. De todas as maneiras, o xadrez já perdeu, porque eu acho que ainda vai ter muita coisa desagradável aparecendo. A gente leva muito a sério o xadrez. É uma coisa muito quase sagrada. Eu tenho que melhorar por mim mesmo e ganhar as partidas pelo meu merecimento. Agora, Hans Niemann está em silêncio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.